O terror dos modinhas Traz as garrafas de bulcanas pra ficar bem louco Aquele bordo do alecrim que é pra chavear Dinheiro tem pra aproveitar que eu sou menino novo E as novinha da quebrada também quer colar Liga o GM que ele chama a selecionada Altas carvala da quebrada e do DF inteiro É que a tropa tá de alta e não pega nada Dia de baile, de maldade, fogo no puteiro E os beco que tá me vendo, tá entendendo nada E as gostosa que nós liga, pensa na proposta É que hoje a gente tá mandando um tchau pra inveja Bebendo água de bandido que malandro gosta É que hoje a gente tá mandando um tchau pra inveja Bebendo água de bandido Que te discreto, pra não chamar atenção Dentro da blusa vem um cordão de ouro pesadão Sempre esperto, não pode vacilar No corre do progresso e os malote conquistar Ela ligou no chat, falou de rolê ali no Lago Sul Já liguei minha nave, que hoje é sem massagem Tem um disco que também é Red Bull Mas que bela proposta, não pude recusar Cheguei lá, tava tropa, só menino no baile Resumo hoje e vai constar Cheguei lá, tava tropa, só menino no baile Resumo hoje e vai constar Que te discreto, pra não chamar atenção Dentro da blusa vem um cordão de ouro pesadão Sempre esperto, não pode vacilar No corre do progresso e os malote conquistar Ela ligou no chat, falou de rolê ali no Lago Sul Já liguei minha nave, que hoje é sem massagem Tem um disco que também é Red Bull Mas que bela proposta, não pude recusar Cheguei lá, tava tropa, só menino no baile Resumo hoje e vai constar Cheguei lá, tava tropa, só menino no baile Resumo hoje e vai constar Vidro, fulmino, evoca e cinza, que é pra ninguém ver Altas piranha dentro dela, indo pro privê E os bico, como de costume, fica incomodado Ao ver o progresso fluindo com meus aliados E o Tio Antio e o cheiro delas tá impregnado Ela vem lá da M Norte pra colar no Sul Mas é que hoje os moleque tá cheio de malote Hoje tu tá com o da GM e com o nego Tio DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E o Tio Antio e o Tio